Bom, um vídeo aqui ensinando como desbloquear os personagens secretos no jogo Dragon Ball Budokai Tenkaite 2. Vamos aqui começar, ou continue. Diferente do Dragon Ball Tenkaite 3, aonde por exemplo, vou aqui entrar na Dragon Adventure, que é o modo de história do jogo. Aqui vocês podem ver, vou pular aqui essa parte inicial, o Goku falando as coisas. Vamos lá. Vocês podem ver que o jogo está em 100%, concluiu o modo de história todinho, as sagas secretas, vou colocar aqui o card do vídeo ensinando como desbloquear as sagas secretas, as sagas alternativas deste jogo, que são 3 ao todo. Mas vocês podem ver que está em 100%, e aí a gente vai no modo duelo, vamos aqui, o modo duelo, que é o modo verso do jogo. Você pode tanto enfrentar a máquina, quanto enfrentar o modo multiplayer, jogar contra o controle 2. E aqui vocês podem ver que tem vários personagens, tem o Goku, o Gohan, o Vegeta e tudo mais. Mas vocês podem ver que em várias situações tem personagens aqui com a interagação. Ou seja, eles estão faltando, por exemplo, aqui está faltando 3, aqui está faltando 4, está faltando praticamente todos da fileira. Então vocês podem ver que, ué, você zerou o jogo, mas ainda faltam muitos personagens para desbloquear. O que é necessário fazer? Bem, vamos aqui, retornar ao menu. E aqui nesse jogo, diferente do Tenkaist 3, onde a maioria dos personagens já estão desbloqueados de base, e aí um ou outro você desbloqueia no modo história, e aí uns 5 você desbloqueia via Esferas do Dragão ou Torneio de Artes Marciais, aqui não funciona nesse mesmo modo. O principal caminho para desbloquear personagens é você fazendo a fusão de itens. É até uma técnica bem interessante desse jogo, vou mostrar aqui, vocês irão em Evolução Z, que é igualzinho no Tenkaist 3, que tem lá os itens, você pode equipar os personagens. Tem aqui a sua coleção de itens, a sua lista, e tem aqui a item fusion, a fusão de itens. E é aqui que você vai desbloquear vários personagens e transformações, até um detalhe que eu esqueci de dizer. Por exemplo, não tem o Frieza na forma final ali, só tem o Frieza até aquela forma dele, melhor dizendo, não tem aquela forma do Frieza com 100% de poder, só tem o Frieza até a forma final. E a mesma coisa para o Cell, tem a forma do Cell perfeito, mas não tem aquela forma dele no final da luta contra o Gohan. Vocês vão aqui, em Fusão de Itens, vocês podem ver, esses itens azuis são os de você equipar para tunar o personagem, e aqui os amarelos, os amarelos, não tem algum aqui, não tem nenhum. Aqui, os roxos são os itens de fusão, é bom que está escrito ali. Vocês vão ver aqui que tem várias nomeações, por exemplo, Maracle, que seria um item, é, aqui não está explicando muito bem. Aqui é interessante você pesquisar, aqui na internet, que lá tem direitinho o nome do item que você tem que fundir para desbloquear tal personagem. Mas alguns dá para a gente deduzir assim, sem tanta dificuldade. Esse Maracle, eu não sei muito bem, realmente, para o que é, mas por exemplo, vamos aqui descer. Esse Ultimate Transformation, bom, Ultimate é definitiva, última, final, Transformation é uma transformação. Logo, esse item aqui, você pode equipar com, por exemplo, o Freeza, o Freeza não tem aquela forma final? Vamos aqui ver, ó, o Freeza é a forma final, vamos ver se ele vai fundir o item, vamos apertar aqui para fundir, vamos ver. E vamos lá, fundir o item, ele vai virar um só item, que no caso é o personagem Freeza Full Power, Aquele personagem do Freeza 100% de poder, aquele dele cheio de músculo, todo fortão, para desbloquear ele, apenas aqui nesse menu. Não tem como você, no modo história, jogando, descobrir essas coisas. É, realmente, mais, você tem que pesquisar mais esse jogo para tentar fazer as coisas. No caso é esse aqui, cirurgia de remodelação, item Z. Vamos lá. Eu imagino que remodelação seja algo como, uma coisa estética. Então, eu vou tentar aqui com os árvores, vamos ver se vai funcionar com os árvores. Não, não é com os árvores, então é para outra coisa, que eu não sei no momento. Temos aqui o Super Saiyajin, que eu também, no momento, não estou imaginando que pode ser, mas algum personagem, vamos ver depois. Que, Freeza Brother, que é o Cooler, no caso, deve ser para desbloquear ele. Galactic Warrior, deve ser o, poder imaginar que é o Galactic Junior, ou seria o Slug. Pois eu vou, que realmente é várias transformações. Nesse caso aqui, eu só estou mostrando que o modo para desbloquear é por esse menu aqui, de fusão de itens. Não tem como você fazer no modo tradicional, que era o Tenkai-S3. Vamos aqui, mais um, para mostrar, o que eu acho interessante de fazer aqui, ó. Absorve Gotenks. Quem será que é Absorve Gotenks? É o Super Buu. Vamos lá, peraí. Desseleciono o item, peraí. Agora, Absorve Gotenks. Vamos aqui, achar o Super Buu. Aqui o Super Buu. Apertar Yes. E aí, os itens vão se fundir, para formar o Super Buu na forma 1, aquela forma que ele absorve o Gotenks. Tem aqui também, que você vai absorver o Gohan, que é o Buu com Gohan absorvido, que também chamam de Buhan. E vamos aqui no final, também tem o... Ah, esse é o Galactic Junior, o Mario Star. Esse seria o Super Galactic Junior, também. Tem aqui o Hatred of Goku, que também tem vários personagens, é o ódio pelo Goku, então pode ser vários personagens. Pode ser o Thales, pode ser, muitos personagens no caso. A Seriedade, Damiro Zay-jin, pode ser o... Pode ser aquele Nail. As Flores do Mal, pode ser o Thales, pior que eu já não vou saber. Os Soldados do Cooler, é aquele soldado. Son of Paragas, é o pai do Broly, então é o Broly. Aqui, Sede de Classe Baixa, pode ser... Seria o Bardock. Outro, Soldado de Frieza. Vivaldo Vegeta, olha, esse aqui eu não sei quem é não. O Dragão do Mal, é o Dragão de uma Estrela. Ou no caso, esse seria o Dragão de quatro estrelas, e esse aqui seria o Dragão de uma Estrela, o Omega Sharon. A última, a espéria definitiva, o computador. As partes do Android 15, pra fazer a Superfusão. É, os personagens que eu tô lembrando, eu digo aqui, mas alguns são realmente mais... Peculiares. O Ryo Degar. E por último, o Baby. O Baby é o do... E no caso, tem que ser o Vegeta na segunda forma. O Vegeta do Final da Saga Boo, que o jogo considera como o mesmo Vegeta do GT. Porque, depois daquilo, ele não teve nenhuma mudança de personalidade, nem tudo, nem nada. Então, é como se fosse uma continuidade do Vegeta do Z, o Vegeta GT, no caso. Vamos aqui, o Vegeta na segunda forma. Apertar Yes. E, novamente, a fusão vai começar. Os itens vão se unindo, e viram o Super Vegeta. Para mostrar que funcionou mesmo, vou retornar aqui ao menu do jogo. No modo duelo, pra mostrar aqui aqueles personagens que a gente foi, desbloquearam. No modo duelo. Um player versus máquina. E temos aqui, ó. Vamos lá. Aqui, o Baby Vegeta. Ah, provavelmente aquelas... Raios Blitz, Super Saiyadinha. Para equipar nesse Baby Vegeta agora. Para ele ter aquelas transformações. No caso aqui, só o Baby Vegeta na forma 1. Você tem que ficar coletando os outros itens. Para fazer ele naquela forma final dele. E até na forma Osaru Dourado. Vamos aqui, ver mais algum personagem. O Paikohan. Não, o Paikohan acho que ele já tinha. Aqui, no caso, ó. O Android 3, a fusão dele. Aqui, o Burrão. Vamos ver o Burrão aqui, ó. O Pertalinho agora tem o Goten que se absorvido. Se fundir com o Gohan, vai ter também o Gohan absorvido. Vamos agora, por exemplo, aqui é o Freeza. Vamos ver o Freeza. Aqui achei o Freeza. Ó, tem aquela... No modo normal, vocês só jogando o modo história. Só teria apenas o Freeza na forma final. Agora tem o Freeza na forma 100% de poder. E todos os outros personagens. Também tem a Lua Cheia para desbloquear os Osaru's. E se vocês quiserem uma parte 2, comentem aí. Para o vídeo não ficar tão longo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.